A atenção foi dada a partida para o primeiro par do programa junto à Serra Interna hoje de manhã. Tomou a ponta, hands up, vai livrando cabeça e pescoço de vantagem, lá por fora avançando a energia Flávio, tomou a terceira, tomou a segunda e avança e vai tentando a primeira colocação. As escrituras entram pela grande curva, lá por fora ganhando o terreno também, vai juntando-se a luta o Dizes Club, Dizes Club por fora, vai tentando a primeira colocação, a energia Flávio mantém cabeça, pena de vantagem, pescoço de vantagem, Dizes Club corre em segundo, assim vão se aproximando da reta final, por dentro a energia Flávio tem vantagem, contorna a curva de chegada e entram pela reta final, a energia Flávio mantém pequena vantagem, cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem, Dizes Club corre em segundo, lá por dentro, hands up, corre em terceiro, avançando por fora, Beniamino vai tentando a terceira colocação e vão avançando para lutar pela segunda e lá por dentro a energia Flávio, mantém da 2 e 3 corpos de vantagem, ganhou terreno, lá por dentro, hands up, passou para segundo e Beniamino passou para terceiro, avançando mais desgarrado hoje de manhã na luta pela terceira e vai tentar a segunda e lá, ponta a energia Flávio, mantém 2 e 3 corpos de vantagem, hoje de manhã passa para segundo, cruza uma faixa final, energia Flávio hoje de manhã, valor eco ou hands open e os demais, vamos aguardar para cá.